Finalmente Maria, Samira, irmã, cuidado Maria, ela é muito perigosa, desgraçados, Malditos, e para os vossos filhos, queremos os filhos de volta, onde estão os bebês? É o melhor que vocês podem fazer, e a única coisa que nós vamos devolver para vocês, são os seus instantes finais, Não, Samira, escuta seu coração, eu já sabia que você era chata, você é muito parecida comigo, Parece nada, é igualzinha, não, eu sou muito mais bonita que você, Esse momento era para ser um momento de alegria, o mundo nos trouxe a esse momento, Não para a gente se abraçar, se beijar, é para a gente lutar, entendeu? Por quê? Está com medo de lutar comigo? Maria, por que eu deveria ter medo de você? Porque eu sou muito mais poderosa que você, será? Tenho certeza, eu preferia não ter que lutar com você, Por que tanta violência? Por que tanto ódio? O mundo nos fez inimigas, e inimigas nós vamos ser até a morte Vou ter que encarar Esqueça, nosso conflito é inevitável Que tipo de pessoas são vocês? Nós somos as mais perfeitas criaturas da doutora Júlia, e dos reptilianos Que falta de humanidade Poder, fortuna, glória, o mundo será nosso Prepare-se para lutar, Maria Pronto Agora somos só nós duas Tchau 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 Essa mira parece que não vai ser tão fácil quanto você esperava Você teve sorte Mas não vai ser por muito tempo Tchau 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 Eu não quero te machucar, Samira. Quem disse que você vai me machucar, hein? Eu quero ver como você se sai sem os seus superpoderes de mutante. Eu vou absorver os seus poderes. Eu vou absorver os seus poderes. Eu vou absorver os seus poderes. Você não me conhece? O pouco que eu conheci já é o suficiente para saber que só uma de nós duas deve viver. Morra. Você não vai escapar para sempre, Maria. Você está se comportando como uma fera indomável, uma besta, como um touro no meio de uma torada. Você está me chamando de vácuo? É impressionante como tudo você leva para o lado do mal. O que eu estou querendo dizer é que o teu ódio bloqueia o teu pensamento, a tua compreensão do verdadeiro significado da alegria, que é o amor. Cala a boca. Eita, mulher. É minha espada. Cadê a minha espada? Depois que eu conheci você, Samira, os meus poderes aumentaram muito. Por isso mesmo que você tem que morrer. É burra. O que você quer, hein? Acabar com as guerras? Eu sonho, sim. Eu sonho com um dia em que não haverá mais guerra. Você quer um mundo onde todos serão vegetarianos e pacíficos. Por que não? Por que não? Porque as pessoas não vão parar de comer carne. E aí? Eu não me importo que animais morram do meu sustento. Cada um é cada um, minha filha. Eu não como nada mesmo que tenha rosto. Qualquer coisa que seja semelhante a mim. Todo mundo tem livre arbítrio. Seria ótimo se não houvesse mais violência, se não houvesse mais guerra. Você não acha? Isso tem um nome, Maria. Utopia. Ou seja, impossível. Tudo. Absolutamente tudo. Pode ser resolvido em diálogo. Basta que as pessoas parem e conversem. Exatamente como nós estamos fazendo agora. Conversando. Com os meus poderes da super comunicação. Eu já entendi muito bem o mundo que você quer. A violência é uma estupidez. É um recurso desesperado do estuprado. Ai! Ai, minha cabeça. Ai! O que você está fazendo? Primeiro, eu vou acabar com você no meu pensamento. Ai! Para! Para com isso, Samira. Para com isso. Você atua em dimensões astrais, espirituais. Você está me lançando choques de ultra-ondas. Para com isso. Está doendo. Para! A humanidade nunca deixará de matar os bichos. Os homens nunca deixarão de fazer as guerras. Sempre haverá guerras entre os países. Porque a guerra é um modo de impor a própria vontade. Burrice. Isso é burrice, Samira. É sempre melhor compor, fazer aliança, promover o encontro. E não conflito. Ai! Sempre existirá assassinos. Sequestradores. Criminosos. Por erro, difamação de caráter. Por falta de educação. Porque assim, não percebe quem escolhe viver no inferno da dor. Ai! Para! Eu não consigo ainda... Ai! Usar a minha mente assim como você. Eu exercito a minha mente e o meu corpo com ódio, Maria. Décadas e décadas que eu passei prisioneira. Enquanto você teve uma vida feliz, amada pelos seus pais adotivos, cercada por artistas no circo. E eu, prisioneira, acorrentada numa cela, sozinha, com os meus fantasmas. Como é que você quer que eu sinta amor no meu coração? Você sempre teve mais sorte que eu. Porque você já conheceu o amor verdadeiro. E eu talvez morra sem conhecê-lo. Morra! O que é isso? Presente mágico dos descendentes de Atlântida. Do povo de Agartha? Sim! O povo do mundo interior. Eu quero que você tenha uma vida. Uma vida infeliz. Igual que eu tive até hoje. E eu quero que você se torne, Samira. Uma pessoa feliz. A minha irmã Samira. O que foi que a doutora Julia fez com você? Eu não queria que você tivesse tido uma vida assim, tão sofrida. Eu não queria que você tivesse tido uma vida assim, tão sofrida.